Chegou a terça-feira e com ela o seu vlog de terça. O vlog de hoje é muito especial. Nós conversamos aqui nas publicações anteriores e haviam pessoas interessadas em saber um pouco dos bastidores da gravação da live da banda Rockmate. Se você não sabe do que eu tô falando, clica aqui e assista um trecho lá da nossa live pra você entender, né? E hoje eu vou te explicar exatamente quais passos nós precisamos de trilhar pra poder conseguir chegar ali naquele resultado, né? Sobretudo assim, que passos que foram bacanas, quais eu faria diferente, então se você nunca gravou uma live com a sua banda, vem que eu vou te explicar direitinho como fazer. Bem, eu sou Alex, psicólogo e músico, seja muito bem-vindo você que ainda não conhece o nosso canal, se você já é de casa, vem e se sinta à vontade, né? Eu gravo vídeos toda terça, aliás, eu lanço vídeos toda terça e toda sexta, nosso vlog de terça e a nossa sexta show. A sexta-feira é sempre com conteúdo sobre regulagem, guitarra, pedaleira e na terça é assim nossa conversa. Mas vamos lá, fizemos a nossa live, né? E primeiro assim, se você nunca gravou uma live, tem uma série de detalhes assim, né? Pra gente poder gravar esta live antes ainda da existência da live, a gente precisava de dinheiro, né? Lógico, toda banda tem o seu perrengue inicial aí. E uma das formas da gente conseguir dinheiro foi participar de um edital cultural, edital da prefeitura da cidade em que eu moro, cidade de Linhares, de um edital da Lei Aldir Blanc, uma lei federal que tem um repasse estadual e municipal também, e pra fomento da cultura. Então, antes de qualquer coisa, nós tivemos que escrever um projeto. Se você já fez faculdade, você já deve ter sido convidado a fazer um projeto, projeto de pesquisa, projeto de TCC, basicamente no seu projeto você vai justificar porque que é importante que você participe, que você faça, que você seja contemplado e você também vai ter que informar quais são as características. Então, no nosso caso, era um show musical, a modalidade era show musical. Eu tinha que informar, né? Quais músicas a gente ia tocar, por quê, e na minha cabeça, assim, eu sou muito caxias, então eu não queria fazer assim, quero fazer um show, me dar grana, quero gravar, não. Eu peguei várias músicas nossas e no nosso show aqui, depois eu vou te mostrar o nosso repertório que eu tenho aqui, ó, live rockmate, repertório live, né? Foi tudo devidamente pensado pra que, de fato, no nosso projeto a gente privilegiasse a presença das nossas músicas autorais que tinham uma história em si. Então, tem um momento da live que eu falo, essa live, ela tenta falar de questões emocionais em formato musical. E é exatamente o meu desejo, sabe? É a gente falar de saudade, de tristeza, de raiva, de decepção, de depressão, de alegria, sabe? De êxtase, usando a música pra isso, que é uma linguagem que nós gostamos tanto, né? Mas, enfim, escrevemos o projeto, o projeto foi aceito. Grande alegria, beleza, vamos ter grana. Tá, como que vamos gastar essa grana? Um dos primeiros pontos que era essencial pra mim era ter uma equipe, porque eu via as outras lives que tinham sido feitas na prefeitura e eu via, assim, um abismo, sabe? Nós tínhamos uma live, lives que eram extremamente caseiras, gravadas com celular, assim, e assim, com resultado não profissional, que eu não gostava, eu não queria que a live pra minha banda fosse assim. E outro extremo, eu tinha lives gravadas num estúdio, multicâmera, com luz, tal, áudio, com qualidade, só que aí eu fui correr atrás e eu fui ver que isso era muito caro, muito caro. Mais da metade da grana, da verba, seria só pra isso. E aí eu falei assim, nossa, vamos ver se eu consigo arrumar aqui um meio termo. Entrei em contato com um amigo de infância meu que se chama Aruac, ele tem uma produtora audiovisual lá em Governador Valadares, em Minas, a minha cidade natal, que se chama ARK Produtor, sensacional, fudidamente brutal. Aruac é muito criativo, muito bom. Muitas coisas que eu faço nas minhas edições, inclusive por usar o Adobe Premiere, é por pressão dele, sabe? Algumas dicas, ele que me passa, porque ele saca pra caramba disso. E ele vem, a gente contrata ele e a empresa dele, e ele traz um... Na época ele tinha um carrinho pequenininho, um Celta, um Corsa, acho que era um Corsa. Não, Celtinha. E ele veio abarrotado de equipamento. Eu fiz até um story, né? Eu vou mostrar pra você aqui no cantinho, um monte de equipamento. Botou aqui na escada de casa, quase encheu. Então, olha que massa. Ele trouxe três câmeras, pra você que gosta de filmagem, tá? Ele trouxe três DSLRs e todas as três filmavam em Full HD e 60 frames, 60 fps. Então, se você for olhar a nossa live, você vai ver que a movimentação, ela é muito mais fluida, são os 60 fps. Não é o que normalmente, quando eu gravo, eu gravo em 24, pra poder ficar mais artístico e tal, mas ele tinha essa possibilidade e dar essa diferença visual bem bonita, como era show, não era filme, né? Então, ficou bacana. E aí, beleza. Ele conseguiu também, com um amigo nosso, de infância, outro, Vitinho, aquela iluminação que ficou no fundo, nos fundos lá da live, aquele roxo, eram uns microcanhões de luz que poderiam ficar piscando ou fixos, e a gente podia, inclusive, escolher a cor. Ele, né? Escolheu a cor. Em relação ao espaço, então, a gente já tinha a equipe de filmagem, a gente precisava de um cenário. Qual o cenário? A casa do Ivan. Ivan, tecladista, tem aquela cozinha linda, gourmet, com aqueles lustrais em cima, falou pô, é aqui. Então, fomos lá na casa dele, né? Geane, obrigado por ter a paciência de receber essa galera doida. A gente tirou a mesa do lugar, montou todos aqueles equipamentos de luz e de captação. O Aroaki trabalhou com uma câmera no centro aqui, filmando o tempo todo, e uma câmera na lateral, pegando a gente na diagonal, e ele mesmo, o Aroaki, foi com uma câmera caminhando. Então, às vezes, os closes que tem ali de teclado, os closes de guitarra, tem muito a ver com essa câmera que ele ficou caminhando. E isso é maravilhoso, porque acaba nos dando a impressão de serem inúmeras câmeras, e são, entre aspas, só três, né? Mas ficou super bacana. E aí, a gente chega num ponto, captação de som, que ele virou pra mim e falou assim, Alex, isso aí é com você, né? Eu não sei, eu sei de vídeo, eu vou captar. Normalmente, eu capto com microfones, microfones de lapela, ele tem um Zoom H6, se eu não me engano, um bem gordinho, assim, que tem várias entradas, eu tenho o H1, né? O velho de guerra, tá ali em cima. Mas ele tinha esse H6, então, ele falou assim, ó, trata o som do jeito que você conseguir, me manda aí. Beleza. Por um tempo, eu fiquei conversando com o Ivan, que também saca, Ivan tecladista, sobre como que a gente ia captar o som, né? O meu desejo inicial era fazer uma captação multipista. Ou seja, captar separadamente o teclado, o teclado em estéreo, que tem alguns timbres maravilhosos lá de Fender Rhodes, que o estéreo flutua, é maravilhoso. As guitarras em mono, cada uma, eu ia botar em LR. E a voz, né? Em mono aqui também. Ou talvez até estéreo, né? Porque tem os efeitos de reverb que eu uso no VE2 e tal. Só que nós tínhamos um grande problema, que é, como que a gente ia captar esse negócio? Se eu jogasse... Nós não temos interface, minto. O Ivan tem uma interface de áudio que é estéreo. O meu... Eu tenho a minha mesinha, Xenix, que também jogaria estéreo. Então, uma das coisas que a gente pensou foi, a gente joga essas duas interfaces via USB e habilita os canais pra ficar recebendo separadamente. Só que, como você percebeu, tem coisas aí que eu queria em estéreo e tem coisas que eu queria em mono. Então, só essas duas interfaces estéreo não seriam suficientes, tá? Eu precisaria de seis canais, né? Eu precisaria de... Se eu fosse captar em mono a voz, né? Pra simplificar, então eu precisaria de teclado, estéreo, guitarra, guitarra e voz. Eu precisaria de cinco ou seis canais. E a gente só tinha quatro canais disponíveis. Então, naquele momento, e com medo que a gente tinha também, porque, assim, o Aruac veio gravar no final de semana que antecedia a entrega. A gente tinha que entregar, tipo, numa quinta-feira, ele veio na sexta-feira anterior, pra gente gravar isso no sábado. Então, assim... Agora eu não lembro se a gente gravou sexta ou no sábado. Eu acho que nós gravamos isso na sexta-feira à noite. Acho que foi na sexta-feira à noite. Mas, enfim, não importa. A gente tinha aquele final de semana pra fazer. Isso, foi sexta, porque eu tinha marcado sexta. Porque, tipo assim, na pior das hipóteses, se tivesse tudo errado, a gente ainda teria o sábado pra fazer, né? E, enfim, aí, como que eu fiz? Falei, pensei bastante com o Ivan. A gente tem uma outra mesa, sem ser essa minha Xenix. Essa, sim, com, acho que, 12 canais, que é da Bang, mas que não tem saída USB. O que a gente pensou, velho? Vamos gravar, então, da mesa. Direto. Então, o que a gente fez? Pegou a mesa lá, ligou as coisas todas nela, e, usando a saída dela, de fones, uma eu puxei pro nosso ponto eletrônico, né? E a saída RCA mesmo, eu puxei lá pro gravador do Auroac. Beleza. Significa que, eu sabia, ao fazer aquilo, que eu estava me arriscando demais, porque eu não poderia mexer com os volumes depois. Eu tava mandando a única gravação LR. Uf. Pra minha segurança, eu mandei essas gravações pra duas fontes. Então, o meu H1 recebeu do nosso PowerClick lá de fones. Então, uma das saídas em estéreo vai pra ele. E a saída da mesa RCA foi pro gravador LR do Auroac. O que que acontece? Durante o show, eu tive que fazer alguns ajustes de volume, e aí a gravação que veio no meu H1, ele veio com muita alternância. Não ficou legal. Ainda bem, eu tinha a gravação inteira do Line Out lá, no negócio do Auroac. Beleza. Aí eu pego ali. Como que eu fiz? Já que eu não ia poder mixar depois, eu ia ter que fazer tudo antes, eu coloquei como, normalmente, quando a gente toca, eu boto lá a bateria e o baixo, né? Que são pré-gravados em estéreo. A bem da verdade, o baixo fica aqui no centro, né? A bateria fica distribuída no LR. O teclado também, em LR. Normalmente, eu coloco uma guitarra 75% e a outra 75%. Só que aí, baseado nas músicas aqui, tinham poucas músicas que eu ia tocar guitarra. Eu falei assim, cara, se o Jones ficar a maior parte do show muito lá pra direita, pode ficar soando meio estranho. E esse foi um dos erros meus. Hoje eu faria exatamente isso. O que que eu fiz? Eu não coloquei a guitarra do Jones assim, pra direita, não. Eu coloquei assim, ó. Tipo 25%. Pensando que eu tô aqui 0, 25, 50, 75 e 100. Não, então na verdade, normalmente eu coloco 50, né? Eu coloquei só 25%. Então, eu coloquei uma guitarra assim e uma assim. Pra se distribuir melhor no espectro, né? Até aí, tudo bem. Só que, o que que acontece? O Jones, cabeçudo... Lembra que eu disse que lá no negócio de fones, eu tive que ficar mexendo no volume e tal? O Jones, ele não gosta de tocar escutando aqui no fone. E aí, no meio, ele já começa a reclamar que não tá se escutando direito, não tá se escutando direito, corre lá e aumenta o volumezinho na pedaleira. A gente passou e falou, bicho, esse som tá meio alto. Ah, porque eu não tô me escutando. Foi o Jones, o fone e tal. Porque a gente colocou as caixinhas, os monitores também tocando. Então, ele tava se ouvindo pelo monitor. Que foi um outro erro meu. Se eu tivesse colocado a guitarra dele a 50%, ia sair muito mais som de guitarra ao lado que ele tava. Mas como eu tinha colocado só 25%, ele tava se ouvindo menos. Resultado. Quando chega no resultado final ali, eu escuto. Eu tenho as pistas L e R. A pista R tá aqui em cima. E a L tá aqui. E, obviamente, o som da guitarra tá absurdamente alto. Falei, nossa, fodeu, fodeu, fodeu. E aí, rapaz, na própria sexta-feira, a Aruac foi mexendo lá nas edições, fazendo os cortes multicâmeras e não sei o que lá. E eu fui penar ali. Fui penar, fui penar. Pra tentar puxar esse volume pra cá. Mas com certo cuidado pra que as outras coisas, a base, o teclado e a voz aparecessem. E deixar mais equilibrado. Usei compressor, usei crossover. E, assim, no final, o que você escuta, o bloco final, é assim. Quando a minha guitarra entra, por exemplo, ela entra até um pouco mais alta do que devia. Porque a minha guitarra tava equilibrada. Só que como eu tive que aumentá-la, aí ficou meio assim, né? O resultado final ficou muito massa. Eu nem acredito, assim. Mas quando você escuta a qualidade do som, é muito boa. Mas, bicho, aquele me deu um trabalho sinistro, sinistro, sinistro. O teclado, no geral, ficou um pouco mais baixo mesmo. O Ivan tava doente. Cara, o Ivan tava vindo de Covid, meu. Ele tinha ficado, tipo, o isolamento dele tinha acabado na quinta-feira. O isolamento pós-Covid, né? E a gente gravou na sexta. Então, o Ivan tá ali, velho, meio que, ô, só na benção, só na graça. Quase tombando ali, né? Eu com muito medo de... E a gente, assim, a gente foi lá. E, assim, a princípio, a gente pensou, ah, pô, vamos tentar. A gente passa, vê se dá certo e tal. Aí o Araki falou assim, não, velho, vocês vão gravar um negócio todo, velho. Aí, pô, todo mundo ficou com o cu na mão. Meu Deus, se errar, meu Deus, se errar e tal. Então, tava todo mundo meio tenso. Mas essa tensão é gostosa, velho. É gostosa, porque isso é real, né? Se a gente tivesse gravado, pré-gravado, tudo lindamente, pô, não ia ser natural. Não ia ser real. E aí, já que a gente ia ter que gravar inteiro, eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte. Mais uma vez, eu tentando um ponto intermediário. Aru, nós vamos fazer blocos, como a gente normalmente toca os blocos. E aí, a gente toca um bloco inteiro. Dá uma respirada, conversa, grava outro bloco. E assim fomos. Aí, nós fizemos esses blocos aqui, ó. Veja bem. A gente começou com Final Count, do Here Go Again, Pedra da Troca. Aqui, esse bloco, normalmente, ele tem mais uma música aqui, que é a... Separate Waves, The Journey. Mas, não, tira ela. Vamos ficar só com esses aqui. Aí, aqui, o segundo bloco, esse, normalmente, é o bloco que a gente toca, em sequência. Então, esse aqui ficou completo. Ah, minto. Não, na verdade, ao invés de esperar assim, normalmente, a gente toca Tente Outra Vez, do Raul. Só que aqui, a gente tirou o Tente Outra Vez e botou Esperar Assim, que é uma música nossa. Aí, depois, They Trip It, Tie, que são... Já estão unidas mesmo. Aí, a gente foi aqui pra Live and Let Die, Something e Rosana. São músicas super bonitas e que são legais. Eu tive que fazer... Organizar em sequência porque elas não estão assim quando a gente toca. Aí, a gente vem aqui pra nossa parte mais balada. Então, perceba, ó. A gente veio com um repertório mais pra cima e tal. Aí, aqui, dá uma respirada. Então, dois blocos mais lentos que são aqui, ó. C'est La Vie, que é um blues nosso, música autoral. Is This Love? Still Loving You? Bem suave, né? Aqui, o próximo bloco, nós fomos pra um bloco ainda suave, né? E See Isn't Lovely, Logical Song, que aí já começa a ficar um pouco mais quente. Mais um meio suave bluseiro, né? A Viagem, Shine On Your Crazy Diamond, What To Do, que é nossa. E aí, a gente fecha com um bloco mais animado, assim, mais quente, né? Que Living On The Prey, It's My Life, It's Sweet Child On Mine. Então, assim, nós tínhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos e o nosso somatório tinha que dar uma hora e meia, tá? Porque lá no edital era isso, de uma hora a uma hora e meia. Aí, eu fui, montei, né? Já que a bateria e o baixo são pregravados, eu tinha como saber como que tava. E tava dando, tipo, uma hora e vinte, mais ou menos, vinte e cinco, eu acho. e aí, não, uma hora e vinte e dois, sei lá, ele falou, olha, vamos ter oito minutos pra poder colocar outra coisa, abertura, ou eu falar alguma coisa e explicar. Muito doido, muito doido. E aí, a gente foi e gravou aqui o primeiro bloco, fomos gravando, bloco, bloco. Quando a gente gravou tudo, o Johnny falou assim, eu queria gravar de novo o solo de Final Count, não, beleza, volta lá, aí fizemos. E, assim, cara, foi um, uma experiência maravilhosa, velho, muito massa, muito massa. Assim, é esse aperto, sabe, que dá esse friozinho na barriga, será que vai dar certo ou não? Eu acho que isso é daquelas coisas, tipo, de adrenalina que fazem a gente gostar de coisas arriscadas, né? Se fosse o Freud, ele diria que é a pulsão de morte, né? A proximidade ao risco, a dar errado, que dá aquela vontade de fazer mesmo, né? Bem, assim fizemos e foi muito massa. Então, assim, em síntese, se você for gravar uma live para a sua banda, é extremamente indicado que você tenha uma equipe captando pelo menos a imagem. Porque eu sei que de som você gosta, você deve entender um pouquinho, eu também entendo um pouquinho de imagem, mas se eu tivesse que ficar dando conta de filmagem e captação de áudio e cantar e tentar cantar afinado e etc o tempo todo, pô, não ia dar certo. lembrando que eu canto usando o VE2 e o meu VE2 em algumas músicas eu uso três programas nele, né? Eu tenho, na verdade, quatro. Um que só fica em uníssono, que eu coloco quando eu canto Under Pressure, que a gente não tocou nesse dia. Aí um que faz a segunda voz, uma terça abaixo, o terça acima, agora eu não me lembro. mas de acordo com o que eu tô tocando em termos de acordes, então eu só piso nele em músicas que eu tô tocando também. O outro programa ele já faz terça com o tom previamente indicado, então eu tenho que ficar agachando e mudando o tom da música. Isso é o que eu faço em músicas em que eu só canto e é interessante que o Oralá ficava brigando comigo, você fica agachando demais, agachando pra pegar a bebidinha, agachando pra mudar o tom e agachando pra poder jogar cabelo. E ele ficava lá filmando, tentando acompanhar, né? Mas assim, e aí o terceiro programa do V2 é um oitavo acima pras músicas de Guns N' Roses que tem oitava dor, tipo Don't Cry e tal, que aqui também a gente não cantou, então ficou sem ela por enquanto. Mas enfim, cara, foi muito massa, muito difícil, e o resultado eu já coloquei aqui no card, né? Foi muito bacana, foi extremamente desafiador e como era bloco, eu tinha que cantar sem errar dentro do possível, mas mesmo assim, tem ali um ou outro deslize vocal e eu tentando, né? Ter um certo cuidado com a voz também pra que eu não gastasse tudo de uma vez só e lá pra frente, lá na... qual que é, gente? I Still Loving You? Na Still Loving You é quando eu senti que a minha voz tava assim... top. Então se você me perguntar qual música que você acha que você cantou melhor, eu acho que é I Still Loving You, porque eu conseguia usar o drive na voz, eu me sentia seguro. por exemplo, lá na The Final Countdown tem um deslize logo na primeira música. It's the final countdown We're living together Esse... Together Lógico que não é com falsete, mas assim, eu fiquei tão atento a fazer o agudo It's the final countdown Aí eu alcancei. We're living together O GEDA lá ficou Together Deu uma... uma quebra de voz assim, mas eu falei Ah, foda-se e agora vai assim mesmo. Tanto que aí na Here I Go Again tem uma parte aguda Here I Go Again Here I Go Again Tem um agudaço assim que como eu tinha desafinado a mulher vou fazer esse merda não vou falar Here I Go Again Here I Go Fiquei aqui só no... jogando seguro, né? A pedra da troca também tem um agudo no final Não! Não! Que eu também não fiz Falei, pô, já deu deslize na primeira segura onda aí porque senão vai dar problema. Mas daí pra frente foi ficando mais... mais bacana A Still Loving You tá, assim, perfeita em termos de alcance e drive e tal e quando chegou na última Living on a Prayer It's My Life e Sweet Child of Mine aí, véi, foi lindo porque eu chutei o balde e eu falei assim meu Deus, eu não acredito chegamos no final então aqui e esse bloco eu já tava muito mais confortável de cantar em vários outros shows e tal porque, porra, agora vamos vamos, vamos e vamos e fomos Ok, espero que você tenha gostado deixa o seu like aí meu querido, minha querida e fique ligado sexta-feira tem um vídeo na nossa sexta show sensacional em que eu coloco novas atualizações do meu timbre dos sonhos meu timbre perfeito meu timbre top com a GX100 tá te espero lá na sexta-feira no meio-dia beijo, abraço grande abraço tchau, tchau Tchau